e espera aí ó espera aí que eu vou falar que agora em ó atenção vocês aí eu vou mostrar aqui agora o que era muito comum lá na roça de morava meus avós bolo feito em panela levando com isso aqui em cima como é que é brasa brasa em cima e olha gente olha o resultado olha o resultado gente assadinho na hora mas eu para ter certeza se dá certo isso tem que provar é gente a panela foi tirada da trempe ali mas ela agora pouco estava em cima levando calor embaixo calor em cima porque o bolo ele fica assado em cima e embaixo eu me recordo que meus avós lá vovó fazia isso a gente gostava muito tá vendo e para dizer aqui ó nós é que negócio é esse que negócio é esse chega aí é aí eu quero para registrar agora ó é nessa casa aqui não me engota tá certo então estou mostrando a forma de fazer bolo é um bolo tradicional de fogão de lenha mas eu gosto de ver mas experimentar eu gosto mais aí eu vou esperar o hélio eu vim aqui para ir correndo embora mas como eu te esperar esfriar o bolo já não posso mais não posso correr mais a minha pressa rapaz acabou quando eu cheguei e vi esse bolo aqui no fogão isso aí vai tirar um pedaço muito bom aí quentinho na hora meu Deus do céu vai ser quentinho agora olha lá quentinho na hora você não tem noção gente olha que show e olha aqui segura você agora segura você agora o vídeo para mostrar o pessoal aqui ó ó gente eu vou dar a nota agora vai dar a nota se vale e o bolo na Maria Braga tá esfarelando tá fofo ó gente tá uma delícia o Hélio você sabe qual gostinho desse boludo ah deve ter um gostinho muito bom né posso falar pode falar ela já matou já a charada um gostinho de quero mais um gostinho de quero mais velho ó e para registrar hoje são quinze de julho de dois mil e vinte e um e como sempre um privilégio estar com vocês é uma alegria muito grande que Deus nos abençoe passando a pandemia a gente promete voltar hein deixa comigo é isso aí saúde e paz para todos aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.